Conheçam o erro que virou acerto no sistema off-grid do amigo Walanta, lá de Frutal de Minas Gerais. Com esse mesmo sistema, pelas projeções dele, ele vai sair de uma conta de R$170 para pagar apenas a taxa básica. Nesses últimos 10 dias, consumiu apenas 7 kilowatts da concessionária. Mas também conheçam um possível erro do sistema do amigo, que ele talvez só conheça agora a partir desse vídeo e que pode ser muito perigoso. Então, sem mais delongas, vamos logo conhecer o sistema do amigo e depois eu volto comentando sobre o erro que virou acerto, sobre o possível erro grave, comentários técnicos e mais dicas para você montar um sistema como o do amigo Walanta. Olá, Tarciso. Beleza? Bem, hoje eu vou apresentar meu sistema solar para vocês. Bem, eu tenho 24 anos só, moro em Frutal, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Eu nunca tive interesse, tipo, não é interesse, eu nunca tive estudo sobre elétrica, eu nunca meti com isso. Mas eu sempre tive vontade de mexer com o sistema solar, não sabia o que era off-grid, não sabia o que era on-grid. Aí eu fui pesquisar sobre on-grid e on-grid tem que ter projeto, tem que ter autorização, e se a energia acabar fica sem energia, eu não gostei. Aí eu falei, deixa eu montar, pesquisar outros meios, e vi o off-grid, e gostei muito, e fiquei 5 meses pesquisando no YouTube, e consegui montar esse sisteminha 100% funcional. E lembrando que eu não tenho muito equipamento, eu não tenho nem, tipo, cegueta ou circular, né, tipo, maquina, essas coisas. Por isso que tá com rebarbas, pra vocês verem aqui, quem quer fazer o mundo, dá, galera. E ficou bonito, galera, eu achei bonito. Pra um cara que nunca fez uma coisa dessa na vida, mas claro que tem que estudar, né, galera, tem que ter interesse, e vou apresentar ele pra vocês agora. Bem, em cima da minha casa tem 4 placas de 280 watts, tá, 2 série, 2 paralelo, e vem nesse controlador SUL 21 de 40 amperes. Ainda eu vou comprar o display, mas pra quem comprou esse aqui e tem dúvida, sem display dá pra configurar a bateria, ó, eu configurei, tem um botãozinho aqui que você configura a bateria do seu interesse. Tá no manual qual o cor da luz, e qual indica a bateria. A roxinha é LIFO-P4 de 24 volts, de lítio, né, na verdade, né, mas a mesma coisa de LIFO-P. Aí eu vou trocar esse fio aqui, ó, que tá, tá aí, tá mornando, então, tô perdendo energia aqui, é de 6 milímetros, eu vou colocar um de 10, porque não tinha dinheiro na água por agora, mas eu vou comprar um de 10 milímetros e colocar aí no lugar desses 6. Aí vem aqui, pros barramentos, né, eu coloquei barramento, um barramento simplesinho, e vai pra bateria, eu coloquei, ó, hoje eu modifiquei, eu coloquei essas pontinhas aqui, e vem nesse cabo de 25 milímetros pra bateria, que é 24 volts 100 amperes de LIFO-P4. De 2,5 quilowatts que ele suporta, né, mas eu só 2, pra segurança da bateria. Depois volto pro barramento, e esse vai pra esse fio aqui, pro inversor. Esse fio é próprio do inversor mesmo, do que vem, mas pra mim eu acho que eu vou manter, porque não esquenta pelo meu uso aqui, tá perfeito. E como é 24 volts, né, usa menos. É, grossura do fio, hein. Aí do inversor, é um shift power de 127 volts, de 2.000 watts, 110. Esse aqui de 220V é errado, a Aliexpress, não consegui reembolsa, aí eu deixei aí pra um futuro ar-condicionado. Aí aqui sai num fio de 6 milímetros, vem aqui pra esse disjuntor de 20 amperes, tem duas saídas, um de 4 milímetros que vai pra essa tomada de reserva, e esse de 6 milímetros vai pra chave ATS, que eu mandei cortar em 25 volts, uns 30% da bateria, e 26 volts para ele retornar pro solar. E aqui sai, aqui é da ACMIG, minha concessionária, vem nesse disjuntor, tipo ela vem da rua nesse disjuntor, de 40 amperes. Por que eu coloquei de 40 amperes? Porque eu quero colocar um vatímetro, que vai medir o consumo da minha rede de concessionária pro chuveiro. Aí eu quero mandar direto da rua pra cá, aí vem, tipo vai pra chave ATS, aí puxa outros polos aqui, que vai pro vatímetro, e do vatímetro vai pro chuveiro. Então eu quero fazer desse jeito. Não, na verdade, primeiro no vatímetro, e depois aqui, né? E mais um pro chuveiro, acho que vai ser assim. E daqui vai pra chave ATS, padrão. E daqui vai pra casa. E esse é meu sistema solar, galera. Tá suprindo muito minha casa, eu uso 140, 160, não, 160 não, 130, 140 kW por mês, no meu talão de energia. Pagava em média 170 reais. Eu ativei o sistema em 30 dos 6, então, e nesses 7, 9 dias, eu lá no medidor padrão, eu consumi apenas 7 kW da concessionária. diminui muito o meu consumo. Creio que eu vou pagar a taxa mínima pro meu consumo, que é eu e minha mãe só, nós usamos há pouco. E isso tá suprindo, galera. Eu mesmo aqui, ó, uso o meu computador. Eu montei no meu quarto, galera, porque eu moro no fundo, não tem espaço. Tá vendo ali? Ali já é ar e toma chuva, então, montei no meu quarto. De noite eu deixo o ventilador ligado pra ele, e não ligo a ventoinha, não me atrapalha. E essa bateria aqui, como é segura, não solta nenhum tipo de gás, perfeito. Mas em breve eu vou mudar também, aí eu vou ter uma casa melhor e eu vou colocar meus ceminhas fora da casa, né? Com certeza. Mas isso é pra vocês verem, galera, que eu sem equipamento, moro de aluguel, montei meu sistema. Tipo, eu não tenho maqueta circular, tipo, nem a cegueta ainda eu comprei. Eu fiz tudo na alicate corte. Tipo, ficou com rebarba, mas tá perfeito pra mim. Por isso que aí, galera, quem não tem estudo igual, tipo, eu tenho até o terceiro golegial, né? Mas, tipo, curso de elétrica eu não tenho. Qualquer um consegue, galera. Só tem interesse em estudar aí na telinha do solar, você consegue montar um sisteminha que vai pro resto da vida, né, galera? Porque isso aqui vai durar 20, 30 anos, tranquilo. Mas isso aí, galera. Qualquer dúvida aí, tipo, qualquer dicas também, vocês me dão. Ainda vou colocar a chava TES tudo aqui, por isso que eu coloquei uma chapinha maior. Ainda tô montando. Falta aí a bufunfa. Mas isso aí, galera. Muito obrigado pra vocês. E... Esse é o mesmo sisteminha e estou muito feliz por ter montado ele. Valeu, Tarciso, pelos seus vídeos. Ajudou muito, hein? Aqui são as placas. Como eu moro de aluguel, eu não quis fazer nenhum tipo de... de suporte, né? Uma recuarame mesmo. Mas ficou bem resistente. Quando eu... ainda estou com o plano de mudar esse ano, mas eu vou fazer um... um suporte com aquele... aquele metalzinho lá. Dois metal, né? Aquele... aquele metalzinho quadradinho coloca as placas é fazer esse projeto. E aqui ficou bom. É... 8 horas já tá gerando. E aqui funciona assim. Aqui é tudo... limpo. Aqui o sol nasce pra lá. E aqui tem esse murinho mais... 8 horas, 8 e meia, no máximo. Já tá pegando o sol, nas placas tudo. E já começa a gerar. E até no pôr do sol. Aqui é bem limpo. Hoje tá bem nublado. Mas a bateria já tá 100% carregada. Zerado essas plaquinhas. Plaquinha muito boa. Mono cristalina. E... o ambiente aqui é aberto. Tem essas ali, mas o sol nasce pra cá, ó. Faz essa curva aqui, ó. Ó, o sol tá bem ali, ó. E... pôr do sol aqui. Até no pôr do sol pega sol nas plaquinhas. Pois é, pessoal. Vocês viram aí que o amigo Alata, 24 anos, sem nenhum conhecimento de elétrica, como ele mesmo disse, buscou as informações e conseguiu montar o sistema até faltando ferramentas ali pra corte, coisa básica. Mas ele conseguiu e você também vai conseguir. Não tenha medo que seguindo as dicas certas você também vai poder economizar e ter seu sistema de segurança caso falte energia, caso esteja um problema aí na sua cidade com a sua concessionária. E agora vamos conhecer qual foi o erro que ao meu ver foi um grande acerto que é bastante simples, mas também um possível erro que o amigo deve ter conhecimento e vou revelar agora. O erro que eu considero um acerto foi quando ele comprou o inversor que veio aí na atenção de 220 volts e ele queria 110 volts inicialmente, mas manteve ali no sistema e criou um sistema bivolt. Por quê? Porque a entrada dos dois inversores é com a mesma tensão compatível com o seu banco de baterias. Então nada impede dele utilizar os dois inversores no mesmo banco de baterias respeitando a corrente máxima do banco e a potência máxima que ela pode alimentar. Porém, como ele mesmo disse, esse segundo inversor de 220 vai ser necessário porque vai ser o inversor que vai alimentar o ar-condicionado dele que hoje a maioria é 220 por uma questão de menos corrente alternada, fiação mais fina e etc. Então esse é um erro que no meu ver virou um acerto. Já o segundo ponto que eu acho que é um possível erro que ele tem que ter cuidado é que quando ele falou que a configuração de baterias ali para banco de lítio é igual para lítio, ferro e fosfato, não é bem assim. Você tem que olhar bem o manual. Por quê? Porque existem as células de íons de lítio que tem uma tensão nominal e uma tensão máxima de recarga diferente das baterias de lítio do tipo lítio, ferro e fosfato Life PO4. Nas de íons de lítio comum que é aquelas que a gente utiliza naquele formatinho 8650 e dentre outras até em outros formatos ela tem a tensão nominal de 3,7 volts com a tensão máxima de carregamento até 4,2 volts. E a lítio, ferro e fosfato ela tem tensão nominal de 3,2 volts com tensão máxima de recarga de 3,65. Então tem sim diferença. Você tem que escolher o tipo de lítio na configuração e consulta o manual porque não é a mesma configuração banco de lítio com lítio, ferro e fosfato. Geralmente os controladores fazem uma diferenciação. Então dê uma conferida porque uma tensão errada no seu banco de lítio, ferro e fosfato como se fosse lítio pode danificar as suas células. E um resuminho aqui do sistema Off Grid do Amigo para você também se basear ele utilizou 4 placas de 280 watts em série paralelo. Colocou aí provavelmente duas em série e depois colocou em paralelo com mais de duas em série. Não elevou tanto a tensão ficou compatível com a tensão de um controlador de carga comum que geralmente chega até os 100 volts então ele pôde fazer essa associação. E veja um controlador de carga de 40 amperes um MPPT de 40 amperes se você for olhar na maioria dos manuais dele ele suportaria 960 watts em 24 volts que é o caso do Amigo porque eles consideram a tensão nominal do banco para fazer esse cálculo 24 volts mas na verdade você pode usar mais watts em placas pela tensão do banco porque não é 24 volts como um banco de lítio e ferrofosfato quando chumbo aço vocês trabalham tranquilamente a 28.8 volts então seria 28.8 volts vezes 40 amperes o que daria 1152 watts real em placa fora o sistema de oversize que a gente falou em outro momento que dá para trabalhar com um pouquinho mais ainda de imagem nas placas solares. Como ele tem 1120 watts pico para somar todas as placas ele vai conseguir gerar 38.8 amperes pico com esse controlador de 40 amperes no sistema de 24 volts então está compatível o sistema dele 1120 watts pico de placas solares consegue gerar até 38.8 amperes em 24 volts utilizando um controlador de 40 ainda com uma folguinha e o seu controlador poderia ir até 1152 ou até mais ele está utilizando um banco de lítio e ferrofosfato ou seja 28.8 volts ou nominalmente 25.6 por 100 amperes poderia drenar 100 amperes o que significaria uma potência de pico em torno de 2560 watts compatível com seus investidores que vai até 2 kW no caso se fosse usar os dois ao mesmo tempo não poderia deixar passar o consumo de 100 amperes do banco de baterias mas um sistema bem montado enxuto que quando ele quiser pode ser melhorado dobrando o banco de baterias dobrando a produção com mais um controlador com mais 1000 watts em placas solares um sistema ainda que pode expandir bastante e de simples montagem fez sua automação com o ATS que ajuda bastante porque ela já tem a função de medir a tensão do banco e fazer a transferência da solar para a concessionária quando a tensão cai para o mínimo configurado e aí torna o sistema muito fácil então quero parabenizar o amigo o Alata de Frutal Minas Gerais que com as informações conseguiu montar mesmo sem conhecimento nenhum de elétrica e já está usufruindo e pelos seus cálculos consumindo apenas 7 kW da concessionária nesses quase 10 dias de uso do off-grid praticamente ele já sabe que vai pagar a taxa básica ele mesmo nos informou muito obrigado por enviando o vídeo em breve vou fazer o diagrama desse sistema facinho para os amigos montarem gostou do vídeo tá com o like taca 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 não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações não deixe participar do sorteio das estações de energia solar portátil como é que faz para participar canal sorteia todas as estações que faz aqui o teste no canal para os amigos membros está inscrito se torne membro é um picolé por mês R$7,99 uma vezinha por mês você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito ainda participa dos sorteios vamos sortear todas as estações aqui até o final do ano já vão ser quatro mais de quatro estações vai lá escolha sua centena se não for membro se torne membro e quando acabar as estações vamos pegar mais material investido um monte de coisa aqui vamos lá quem foi que garanteu o salve um salve especial para o amigo Leandro Augusto lá de Samambaia do Norte Brasília Distrito Federal chegue, chegue, chegue nosso amigo Pedro Barbosa de Porto Velho Rondônia acaba bom e nosso amigo Juliano Sanfoneiro de Itabirito Minas Gerais grande abraço valeu